Boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live de Palavras para a Alma. Este livro maravilhoso de Ana Tereza Kamazmi. Boa noite, Sueli. Gratidão pela presença. Seja bem-vinda, Valéria. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma surpresa no final também. Ari, boa noite. Seja bem-vindo. Clara, Leninha, Denise, boa noite. Que bom contar com a presença de vocês, viu? Fico muito feliz. Ontem nós não tivemos oportunidade de fazer a live. Jair, boa noite. Naquele horário habitual, né? Boa noite, que bom contar. Mas a Morgana chegou também aí. Boa noite, Morgana. Seja bem-vinda. Por conta de compromissos familiares. Mas hoje estamos de volta. Retornamos às 22 horas. O horário que nós já estamos habituados. Boa noite, Carlinha. Seja bem-vinda. E o Ari também chegou aí conosco. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom, vamos mandar os aviõezinhos. Como costumeiramente... Ah, foi simples, viu, Clara? Foi simples. A gente estava... O rolo, gente. Tá vendo? Vocês não sabem o rolo que eu faço aqui. Dedinhos nervosos dá esse problema, viu? Dedinhos nervosos. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. E... Glendes, boa noite. Seja bem-vinda. Você também. Então, Clara, foi uma coisa simples. Fomos a uma pizzaria apenas. Porque estávamos lá ajudando a... Primeira semana do meu filho lá em Botucatu. E nós fizemos a live meio corrido, né? Foi bem assim, rapidinho, por conta de compromissos. O ambiente é diferente. A gente também sente a energia diferente, né? Mas vamos diminuir a música aqui pra gente conseguir falar um pouco melhor, né? Fica mais fácil. Sei, a melodia melhora bastante. Carol, boa noite. Seja bem-vinda. Olha, hoje nós vamos ter uma surpresa no final, tá? Uma surpresa no final. Semana passada tivemos uma outra surpresa. E... Esta vez a surpresa é desta live mesmo. Do tema desta live. Que é... Deixa eu fixar o comentário aqui. Opa, meu Deus. Quase que eu fecho a live. Olha só cada rolo que eu fico fazendo aqui. Persistência. Ô, meu Deus. Será que nós somos persistentes? Ah, Valéria estava no Centro Espírita. Itinerante de luz. Que legal, Valéria. Que legal. Mas veja que coisa interessante, né? Não sei se vocês... Nem todo mundo estava na live de ontem. Mas uma coisa foi interessante. Boa noite, Dani. Seja bem-vinda. O que me chamou bastante atenção foi pelo horário que nós fizemos a live. Boa noite, Aline. Seja bem-vinda. Deu a oportunidade da Patrícia, que é uma pessoa de Campinas, que está morando na Espanha, né? Boa noite, Josimar. Seja bem-vindo. Teve a oportunidade de estar acompanhando a gente ao vivo. Ontem, nós fizemos excepcionalmente a live às sete, um horário diferente. Deu a oportunidade de uma pessoa que, por exemplo, por morar, talvez provisoriamente, não sei, na Espanha, que são, salvo engano, quatro ou cinco horas adiante, deu a oportunidade dela assistir ao vivo. Então, sabe aquelas coisas que passam às vezes pela cabeça da gente? Fiquei pensando comigo. De repente, posso, ocasionalmente, fazer uma live, abrir uma live diferente num outro dia, que não a terça e a quarta-feira, num outro horário também. Achei interessante esta possibilidade para você abrir a oportunidade também para outras pessoas também poderem assistir ao vivo, como vocês estão fazendo aqui com a gente hoje, né? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Quatro horas a mais, diz a Morgana. A Morgana sabe bem, acho que o filho dela está lá, né, Morgana? Saudade, bate forte, né? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Angélica, boa noite, você também, bem-vinda. então eu falo engraçado, né? A gente tem que aprender, talvez com essas situações que vão surgindo, em Barcelona, vai lá, quatro horas, a Morgana está sabendo bem da história. Ô, Morgana, o meu está aqui em Botucatu, é mais pertinho. Ele está aqui em Botucatu, do Botucatu de Araraquara dá 155 quilômetros, 150 quilômetros, mais ou menos, em trânsito normal, duas horas de viagem, um pouquinho menos, às vezes, mas duas horas em média, né? Então, saímos de lá hoje pela manhã, quando chegamos para a hora do almoço, então tranquilo, e graças a Deus fizemos boa viagem, ele está bem estabilizado, opa, está bem alojado lá, pronto, melhor palavra assim. Bom, hoje nós vamos falar da persistência, uma palavra que a Ana Tereza vem trazer para a reflexão do nosso dia a dia. Eu pergunto a vocês, nós somos persistentes naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, ou a gente é aquele que, ah, não, está muito difícil, não, deixa, deixa para outra encarnação, deixa para um outro momento, deixa para outro ano, para outra oportunidade, não, 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 isso não é para mim, não me interesso por isso, não, não, não está em alojamento, não, a gente alugou um apartamentinho lá para ele, pequenininho, né, mas dá para ele se virar bem lá. então, a gente fala assim, será que nós somos persistentes? Nós levamos a cabo as nossas idealizações, os nossos projetos, ou a gente desiste frente à primeira dificuldade? aliás, o Emmanuel diz, tem uma mensagem que ele diz com muita propriedade, boa noite, Cláudia, um beijo para você, para o Everton, para a Mari, Emmanuel diz para a gente com muita propriedade, começar um projeto é fácil, continuar o projeto é difícil, e concluir é sacrificar-se. Então, vejam a grande dificuldade, começar um projeto é facinho, a gente começa, né, vem naquela empolgação, naquele fogo de palha, né, que a gente vai com toda a sede ao pote, mas depois as dificuldades do caminho, a gente vai desistindo, ah, não, isso não dá, não serve, e a persistência é uma característica daqueles que querem atingir um objetivo, seja do ponto de vista material, seja também principalmente do ponto de vista espiritual. Vejam, ninguém consegue correr uma maratona se não der o primeiro passo. Poxa, mas uma maratona é difícil, sim, uma maratona é difícil, exige treino, dedicação, preparo, um monte de situações, mas nada impede que você caminhe, você pode caminhar mil passos, mas para você dar o milésimo passo, você tem que começar ao primeiro, e persistir no seu projeto de vida, até que você atinja o seu objetivo. Essa é a grande verdade que traz para nós, para a nossa reflexão da noite. Bom, vamos fazer, como nós costumeiramente fazemos, uma prévia leitura do que diz a Ana Tereza sobre o capítulo 21 do livro Palavras para a Alma, que é esse livro aqui fantástico. Aí eu fiquei de mandar, se não me engano, acho que a Sueli tinha pedido, o livro escalado de luz em PDF, eu vou localizar e te mando depois, Ah, Clara, e como saber se deve continuar ou não? Às vezes ficamos insistindo e mesmo assim não dá certo. Bom, Clara, aí é uma questão diferente, né? Carlos e Natália, boa noite, sejam bem-vindos. Às vezes, nós insistimos demais num caminho que não é nosso. Então, é importante que a gente consiga ver os sinais daquilo que a gente quer e daquilo que realmente faz parte do nosso processo evolutivo. Porque muitas vezes nós queremos algo por toda sorte, por toda lei, só que aquilo no futuro não é bom para nós. Então, a espiritualidade, como um pai amoroso, bom, chega para nós, né? Chega para nós e fala, ó, isso não, isso não é bom para você. Vou te dar a oportunidade para você crescer, para você progredir, para você evoluir, mas não por este caminho. Então, a gente tem que começar a aprender a descobrir os sinais. Se você tentou por todas as possibilidades, algo que você quis e não veio ao seu encontro, seja flexível ao ponto de buscar alternativas. Inclusive, até no ponto de vista profissional. muitas pessoas se preocupam um tanto com uma determinada profissão. A profissão é um instrumento que vai te levar a um crescimento profissional independentemente da profissão que você tenha. Independentemente da profissão. Você pode ser extremamente feliz fazendo algo extremamente simples. E às vezes nós queremos fazer algo com tanta pompa e circunstância e aquele que a gente vai fazer nem sempre vai nos trazer paz de espírito e serenidade para o corpo e para a alma. Quão importante pensarmos nessas possibilidades. Mas vamos ver o que a Ana Tereza vem dizer para nós. E ela começa com o trecho Olha só Não é fácil aqui Persistência Está em Paulo Hebreus capítulo 12 versículo 12 Portanto tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados Olha que frase forte de Paulo de Tarso. Então ela vai dizer assim para nós Iris, boa noite Seja bem-vinda Tem momento em nossa vida que fica difícil seguir adiante pois para nós parece impossível continuar O que Paulo de Tarso nos oferece é um incentivo para prosseguir pois dificuldade há para todo mundo Cada um tem uma determinada dificuldade se tiver no seu caminho mesmo que não tenha sido criado por você algum aprendizado você poderá adquirir na superação no enfrentamento da situação que se apresenta à sua frente Então é importante que nesses momentos em que sente assim sem forças para prosseguir você possa dar uma paradinha e olhar um pouco para trás Boa noite Avelino seja bem-vindo Então vejam quando as dificuldades surgem para nós e parece que as dificuldades são intransponíveis ela nos convida a fazer uma pausa fazer uma pausa e olharmos um pouco para trás Quando eu comecei a ler isso aqui olhar um pouco para trás eu logo fiquei imaginando Poxa eu vou olhar para trás ver as dificuldades dos outros e não é bem nesse sentido que ela vai trazer para nós vejam só Se puder procure fazer uma retrospectiva dos momentos em que passou por outras dificuldades é verdade que cada vez que aparece uma ela parece ser maior de todas perceba que naqueles momentos perdão perceba que também naqueles momentos você também achou a situação que também era mais difícil pode ser até que você tenha considerado que não conseguiria suportar pois na verdade só sabemos que somos capazes de suportar algo depois que tudo passa então olha que interessante nesse primeiro momento quando eu falo assim olhar para trás a gente logo pensa em olhar para trás para o vizinho para alguém que está passando por situação de dificuldade né só que não é assim que funciona neste caso aqui olhar para trás frente às dificuldades que nós já enfrentamos ao longo da vida boa noite Zilda seja bem-vinda quantas dificuldades nós já enfrentamos e já superamos e vencemos só que quando a gente está passando por um problema por uma dificuldade parece que aquela dor que aquele sofrimento é maior do que os anteriores então olha como é interessante a gente analisar sobre essa ótica o que a Ana Tereza vem trazer para nós se você puder procure fazer uma retrospectiva dos momentos em que passou por outras dificuldades como ela estava dizendo aqui né é verdade que cada vez que aparece uma ela parece maior que todas pode ser até que você tenha considerado que não conseguiria suportar pois na verdade só sabemos que somos capazes de suportar algo depois que tudo passa então o convite para retrospectiva e aí já estou dando spoiler do que nós vamos trazer no final da nossa live um exercício que eu vou trazer na voz de Ana Tereza está aqui parado aqui no no computador então Ana Tereza eu vou pedir licença obviamente a Web Rádio Fraternidade a própria Ana Tereza Camasmi para divulgar né fazer no final da live esse exercício que ela coloca no livro e também está lá no áudio ah Débora somos capazes mas muitas vezes deixamos o medo nos dominar exatamente e aí ela vai dizer aqui para nós o convite para retrospectiva serve para lembrá-lo dos momentos de grandes desafios momentos dos quais você atravessou perdas de várias ordens ou talvez enfrentamentos inevitáveis do desconhecido do que era muito novo enfim dê uma olhada nesses momentos e procure lembrar que recursos sua alma utilizou para poder superá-los se você puder reconhecer esses recursos por exemplo imagine que você tem usado recursos da ousadia da impetuosidade da coragem da organização do comprometimento da responsabilidade da criatividade ou do idealismo que fizeram com que você se agarrasse ao seu sonho para tudo suportar perdão gente então quando a gente passou por aquela dificuldade nós utilizamos alguns recursos que estavam à nossa disposição naquele momento e que nós nos lançamos mão dele para que a gente conseguisse vencer e superar aquelas dificuldades lá atrás e é interessante né que quando a gente passa por um problema parece que ele é maior mas depois que vai passando o tempo vamos fazer um exemplo né o emprego anterior que você tinha por exemplo certamente tinha uma dificuldade algum colega de trabalho que era difícil o chefe que pegava no seu pé alguma coisa do tipo e se a gente chegasse hoje né que já estaríamos num outro emprego numa outra atividade aquelas pessoas aquela situação te incomodaria hoje certamente que não porque não fazem mais parte do nosso meio não fazem mais parte da nossa existência da nossa vivência atual foram momentos que passaram e que aquelas lições serviram sim para construir aquilo que somos hoje boa noite Cleis seja bem vinda aquilo que nós somos hoje foi objeto de todo aprendizado de superação das dificuldades e nós só conseguimos chegar onde estamos hoje porque nós não desistimos não desistimos da vida não desistimos de batalhar não desistimos dos nossos propósitos e quão importante é sair muitas vezes que a gente tem dúvida de dificuldade né de sair da zona de conforto a zona de conforto pode ser muito boa mas ela não é legal para o nosso crescimento ela nos amarra nos aprisiona nos impede de crescer de progredir de voar então precisamos ao lançarmos as nossas as nossas nossos passos junto a uma caminhada lançarmos de sem medo sem medo como a Débora colocou né não deixar que o medo nos domine uma vez eu li um artigo numa revista da Seishonoye achei muito interessante que traz algumas lições tão oportunas e a lição falava assim destrua o navio que acabou de utilizar comecei a ler o artigo achei interessante porque ele fala contava a história de um grande conquistador não lembra exatamente o nome do conquistador da época das navegações que quando ele foi invadir um determinado país a primeira coisa que ele mandou fazer foi tacar atear fogo aos navios navios que seriam fantásticos e imprescindíveis numa situação de fuga mas a primeira coisa que ele mandou fazer é destruir incendiar os navios para que os soldados que quando chegassem naquele novo continente naquele novo país só tinham um objetivo vencer então muitas vezes nós queremos progredir mas ficamos amarrados nós não soltamos as nossas âncoras e o nosso barco não consegue cingrar os mares temos temos aquela âncora que nos prende ao fundo do mar por uma questão de segurança para que o barco não vá à deriva mas é tão importante que a gente erga a âncora isse as velas e vamos ao sabor dos ventos e a Débora dizendo que acreditar que vamos conseguir sempre teremos obstáculos né Débora é verdade nós vamos ter obstáculos evidentemente quando você lança o seu navio né ao oceano você não vai ter um mar de de como é que fala um céu de brigadeiro não um mar de tranquilidade vão ter ondas vão ter tempestades vão ter uma série de situações mas é importante e imprescindível que a gente se quiser cumprir a nossa missão lancemos o nosso barco ao mar o porto não é embora seja o lugar mais seguro não é o local para que o que o que o barco permaneça eternamente ele precisa cumprir a sua missão a sua finalidade vencer os obstáculos com persistência com perseverança porque se a gente deixar se abater pela primeira né corrente contrária é é marcalmo não faz bom marinheiro né tem uma frase que diz assim né Débora então se a gente vem vamos por lançamos e levantamos a âncora e samos as velas e o primeiro lançamos ao mar só que a primeira volta a primeira pequena coisa de tormento a gente já quer voltar para o mar mar de rosas também legal então vejam como que é interessante essa essa conjectura persistir naquilo que nós temos que em busca pressupõe um mecanismo que Ana Tereza vai trazer para nós mais à frente nesse livro que é a fé é a certeza inabalável que a gente consegue aquilo que a gente quer desde que seja para o nosso bem para o nosso progresso espiritual porque nem tudo que queremos vamos conseguir porque muitas vezes somos como crianças que pedimos coisas que não são do chegado a hora da gente receber aquilo temos que esperar o momento certo a hora certa imagine por exemplo se você desse para uma criança de cinco anos uma uma moto de mil cilindradas não tem nada a ver mas no momento certo na hora certa ela pode ter uma moto de mil cilindradas sem problema nenhum sem qualquer dificuldade então é importante nós persistirmos naquilo que a gente quer e fazer esse exercício analisar quantas e quantas situações já superamos nos mostra nos traz para a gente faz para cada um de nós a realidade do que a gente é capaz porque às vezes a gente se depara com obstáculo num momento e a gente parece que aquilo é um monstro é uma montanha gigantesca no entanto quando nós acreditamos quando a gente tem fé uma fé inabalável como Jesus recomenda no seu evangelho capaz de transportar montanhas podemos ter a certeza que a gente vai conseguir e que aquelas dificuldades aparentemente do momento certamente serão transponíveis desde que eu tenha persistência desde que eu não desiste no primeiro passo desde que eu não desiste na primeira dificuldade do caminho boa noite Luciane seja bem-vinda ela vai falar para a gente assim quando entramos numa situação diferente daquelas do cotidiano e principalmente quando estamos numa situação adversa podemos acessar esses recursos novamente pois eles se encontram como patrimônio em nossas almas quanto mais nos afinamos com eles mais a mão esse acesso está porém há um detalhe importante essas forças aparecem somente no momento de enfrentamento e não antes dele eles ficam fora de vista somente quando você se dispõe a agir é que a sua força ganha o tamanho intensidade e presença se esses recursos só se mostrassem despertos dessa maneira isto significa dizer que depende de cada um trazer sua própria força à presença novamente e o que faz esses recursos virem à tona eu creio que é a fé essa certeza que há no coração que nada acontece na vida sem que seja sem querer que nada acontece na vida por simples acaso de que nada na vida de um reencarnante é banal então tudo tem uma razão de ser nada acontece em nossas vidas por acaso não existe o acaso não existe sorte ou azar como muitas pessoas falam ah meu dia de sorte meu dia de azar todo dia é dia de ser feliz todo dia é dia de ter sorte desde que a gente acredite e faça por merecer olha só acreditar ter fé é uma forma de você conseguir mas desde que você faça por merecer desde que você vá à luta desde que você persevere desde que você trabalhe pelo teu crescimento pelo teu desenvolvimento espiritual é material também porque não que estamos encarnados nessa vida obviamente precisamos progredir do ponto de vista material mas não deixar que as conquistas materiais venham nos dominar que as conquistas materiais sejam mais importantes do que os valores espirituais que esse nem a traça corrói nem o ladrão rouba então buscar o com persistência com perseverança vencer domar as nossas más inclinações como fala lá no livro dos espíritos reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações todos nós trazemos más inclinações boa noite Juliana seja bem-vinda todos nós trazemos más inclinações todos nós sentimos muitas vezes sem vontade sem ânimo mas a gente não pode deixar que aquele desânimo faça morada em nosso coração a persistência a perseverança é o mecanismo que vai nos impulsionar para o nosso crescimento e para o nosso progresso tanto do ponto de vista material como também e principalmente espiritual como já tínhamos falado então refletirmos que a fé ela é importante e a fé é importante a partir do momento que ela mostra olha primeiro nós não estamos sozinhos nada do que nos acontece foi por praga de alguém por acaso não tudo decorre de leis inexoráveis imutáveis que nos regem a todos então o acontecimento fatídico para determinada pessoa ou de bona fortuna com boa sorte como dizem muitas vezes podem estar relacionadas com uma situação para o nosso crescimento e o nosso progresso espiritual coisa que muitas vezes a gente nem percebe então cuidado né cuidado da alma cuidado do corpo cuidado do espírito é fundamental para o nosso crescimento e persistir né persistir né desistir jamais né desistir jamais e ela vai trazer uma outra questão importante também emano no livro fonte viva capítulo 99 diz o seguinte persiste e segue afirma então emano que muitas vezes levantamos as mãos para começar um trabalho mas quando surgem as adversidades temos dificuldade de persistir então ele reforça o convite para levantarmos as mãos novamente quantas vezes for necessário para que possamos alcançar o nosso propósito no bem quão importante né tornar a levantar a mão significa que nós já levantamos algumas vezes e levantamos né vamos tornar a levantar outra vez boa noite Regina seja bem-vinda cair é próprio do que se caminham mas nós temos duas opções posso cair e ficar estatelado no chão ou eu posso ter fé em Deus ter fé em mim acreditar que eu sou capaz que eu tenho capacidade de superar aquelas dificuldades conseguir força para me colocar novamente em pé e crescer e caminhar olha quão importante cair poderemos cair tantas e quantas vezes for necessárias e possíveis embora a gente aprenda a lição às vezes né vamos vamos tropeçar tantas outras né e a Débora dizendo levantar quantas vezes for necessárias quantas vezes for necessárias é importante a gente fazer essa reflexão e aqui o conselho não é nem meu né de Paulo referendado por Emmanuel a gente aqui é um mero transmissor né e eu tô lendo praticamente o que a Ana Tereza escreveu baseado no texto de Paulo e de Emmanuel né que ele coloca assim né então é a persistência na fé que nos faz conseguir perceber que persistir vale a pena fé em nós mesmos fé na espiritualidade maior fé em Deus vejam só como que eu posso ter fé em Deus se eu não tenho fé em mim mesmo como que eu consigo ser persistente se eu duvido da minha capacidade de conseguir algo se eu duvido da minha capacidade de modificar as minhas más tendências as minhas dificuldades então é importante a gente refletir sobre isso e não deixar passar essas oportunidades em branco o exercício que nós vamos fazer daqui a pouco é muito oportuno e o que que eu vou falar pra vocês vocês vão acompanhar o áudio de Ana Tereza o vídeo vai estar salvo né depois esta live se Deus quiser vai estar salvo nós vamos compartilhá-la também subir lá no nosso canal do Youtube então aqueles que não tiverem oportunidade de acompanhar agora na hora que a gente estiver transmitindo o áudio volta depois e procura fazer esse exercício que é fantástico eu poderia estar lendo aqui mas eu vou deixar Ana Tereza fazer a reflexão para nós o exercício desculpa ele coloca assim Ana Tereza quando nós começamos um trabalho quando nos lançamos na vida já dizendo que não vamos conseguir abdicamos de descobrir o tamanho da nossa força uma pérola só se forma quando a ostra se atrita com a gente estranho a ela se não houvesse nenhum enfrentamento jamais teríamos colares tão preciosos vejam que interessante essa comparação que ela faz quando a pérola do que é formada a pérola daquele grão de areia que vai atritar o corpo da ostra que por conta daquilo transforma-se num objeto de grande valor outra coisa ela diz assim no entanto é preciso cuidado nesse entendimento para não fiquemos que não fiquemos fanáticos pelo sofrimento o que queremos afirmar que é possível mudar nossa perspectiva sobre sofrimento e assim atravessá-lo com aproveitamento quando começamos a entender as adversidades que podem ser tomadas como oportunidade de crescimento e não como obstáculos modificamos o nosso olhar sobre os acontecimentos olha que coisa interessante se eu olho uma diversidade e considero ela uma oportunidade de crescimento e não um obstáculo eu começo a crescer e aquilo que a gente sempre fala quando surge algo diferente em nossa vida não temos que ficar perguntando olha por que para mim Deus é injusto Deus é ingrato por que eu tenho que sofrer não comece se perguntar para que qual a razão daquela situação adversa em minha vida o que aquilo vai me trazer de crescimento e de progresso espiritual quão importante a gente pensar nisso e não ficar reclamando ou querendo sofrer desnecessariamente como se isso fosse como se isso fosse condição de auto superação ou naquela questão do silício que antigamente existia até hoje existem ainda algumas organizações religiosas infelizmente sofrimentos voluntários tormentos voluntários como se aquilo fosse necessário para você crescer e progredir e ela vai dizer antes da gente passar por exercício Emmanuel termina esse texto reconhecendo as nossas dificuldades mas aponta para as consequências da desistência olha só quando ele sabe que nós somos frágeis nós somos imperfeitos exatamente para que e ele vai trazer uma reflexão muito oportuna assim acontece conosco na jornada espiritual a luta é o meio o aprimoramento é o fim olha só a luta é o meio o aprimoramento é o fim a desilusão amarga a dificuldade complica a ingratidão dói a maldade fere todavia se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente os vermes do desânimo proliferarão então Emmanuel nos orienta a respirar e continuarmos mesmo se estivéssemos inseguros para prosseguir se seguirmos em frente poderemos contar com a espiritualidade que deposita com muito carinho se nossas mãos estiverem abertas a força as bênçãos de que vamos precisar para chegar até o fim da nossa jornada ter fé em nós é o mesmo que ter fé em Deus pois Deus é em nós para que tal circunstância em nossa vida o que precisamos aprender com isso perfeito Dani bom agora então chegou a hora da gente fazer o exercício o exercício na voz de Ana Tereza eu vou fazer como eu fiz a outra vez não vai ser Ana Tereza ao vivo mas o o vídeo o que está lá no canal da Web Rádio Fraternidade é a lição 23 dentro da playlist Palavras para a Alma com o tema persistência Ana Tereza fez esta live esta gravação no dia 21 de agosto de 2017 mas viram que é muito atual tá eu vou colocar aqui eu vou virar a câmera vocês me dão licença um pouquinho para a gente para que a gente consiga aproveitar o melhor que a gente possa um momentinho só para a gente dar um enquadramento um pouco melhor aqui então agora eu queria convidar você para fazer um exercício bem simples pega uma folhinha de papel e você vai escrever como se fosse uma listinha quais foram os momentos da sua vida em que você se lançou para algum desafio leva alguns minutos escrevendo isso respira e depois que você escrever esses desafios anota do lado quais foram as forças que estiveram presentes nesse seu desafio o que que você pode usar da sua alma que te ajudou pode ser que você tenha usado coragem dedicação pode ser que você tenha usado reflexão pode ser que você tenha usado confiança pode ser que você tenha usado criatividade que tipo de recursos de sua alma você utilizou para isso anota do lado quando você terminar de anotar isso os seus desafios e as forças que você empreendeu para poder superar esses desafios eu queria que você anotasse o que foi que você aprendeu o que que mudou na sua vida depois de você ter passado por esses desafios então recapitulando você vai primeiro se lembrar dos momentos de desafio vai se lembrar das forças de sua alma que estiveram presentes para você atravessar e por fim você vai escrever o que que eu aprendi o que que se modificou depois que eu passei por esses desafios se isso for possível para você amigo querido não tem para ninguém você toda vez que estiver difícil pega essa lista e lembra e eu já consegui passar por esses desafios também vou me esforçar para passar por esse que está aqui à minha frente e criei você não está sozinho a espiritualidade confia na sua possibilidade de crescimento uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro é realmente gente como eu falei para vocês está aí um exercício muito legal muito oportuno Ana Tereza colocou aqui no livro tá o exercício como eu falei para vocês ó está aqui o exercício e eu achei mais interessante deixar que ela mesmo falasse e aqueles que quiserem ouvir na íntegra este o áudio de Ana Tereza que deu origem a este livro é só entrar no site da Web Rádio Fraternidade no Youtube o canal do Youtube da Web Rádio Fraternidade procure na playlist Palavras para a Alma é é o programa 023 que a numeração não bate aqui com o nosso estudo então vocês vão poder ouvir na íntegra fala de Ana Tereza e até esse exercício repetido por ela mas eu recomendo a vocês recomendo a cada um de nós quando nós estamos né quando passamos por alguma situação adversa que a gente né recorra a esse exercício e lembre de quantas e quantas situações já superamos né quão importante a gente aprender tudo isso bom amigos eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês cada um de vocês que esteve aqui conosco nesta noite gostaria de convidá-los uma vez mais para na próxima segunda-feira dia 20 de março às 9 da manhã no perfil da nossa querida amiga Dani underline S2 Pedraza bom dia com poesia e que alegria né que alegria e fazendo menção aos nossos amigos que fazem lives amanhã às 22 horas os nossos queridos desculpa Lucas e Mari casal de Kardec estarão fazendo a live na sexta-feira não teremos a live da Dani mas pelo que eu me lembre ficou das nossas amigas Elaine e Erika fazer uma live às 22 horas no domingo às 22 horas o Evangelho no Lar com a nossa querida amiga Flavinha e na semana que vem nós retornamos novamente na nossa programação certo gente agradeço imensamente cada um de vocês essa participação ímpar que sem vocês sem a espiritualidade nada seria possível da gente fazer desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a semana que vem tchau gente e ou Obrigado.